Olha, hoje completam 16 dias que o Thomas está lutando pela vida. O Thomas é aquele menininho de dois anos que foi picado por um escorpião, você lembra? A família segue com esperança da melhora e da alta dele e a gente também está aqui vibrando muito pela recuperação do Thomas. Vamos perguntar para o Cadengue aqui qual o estado de saúde dele e o que a gente tem de informação, de atualização disso, hein, Cadengue? Pois é, Anila, a nossa torcida, né? A gente está aqui acompanhando desde a virada do ano do Réveillon esse caso muito sério e é um caso que, claro, além de tudo que a gente tem feito, né, para trazer informações sobre a recuperação do Thomas, é um caso que serve como exemplo para muita gente tomar cuidado com o quintal cheio de planta, quintal com entulho, ainda mais nesse momento aí que chove bastante em várias regiões aqui no DF, no entorno, cuidado com essa grama alta aí no quintal e, olha, segundo próprias informações que a mãe do Thomas forneceu, essa criancinha de dois anos que está há 16 dias no Hospital de Águas Claras, ela vem se recuperando. Teve uma pequena melhora e isso é importante. Segundo o boletim médico, ele teve uma diminuição do inchaço do cérebro de quase 70%. A cabeça já deu uma desinchada, o que é importante. Agora, o único problema que eles estão analisando é um sangramento, mas, claro, os médicos optaram por observar como é que esse sangramento vai evoluir. Esperam que isso possa acabar se resolvendo naturalmente. O próprio corpo do Thomas absorva esse sangramento. Os rins ainda não estão funcionando muito bem. Ele segue fazendo a hemodiálise, mas está respondendo ao tratamento e também os remédios já foram, já diminuíram um pouco. Então, a expectativa é que, em breve, o Thomas possa sair desse coma induzido que ele está há 16 dias, desde que ele foi picado lá em Arniqueira, enquanto dormia na noite do Ano Novo. É um caso muito delicado, mas a família está otimista, pedindo oração de todo mundo e serve de alerta para quem está em casa ficar atento e sempre tomar cuidado com esse tipo de animais e insetos na região e também, claro, dentro de casa. Rafa, eu penso que é nessa hora que a nossa fé tem que ser exercitada. Você tem filho pequeno, eu tenho filha pequena, eu tenho uma filha de 22 anos que com dois anos de idade ficou na UTI entre a vida e a morte e a única coisa que nos restava fazer era pensar positivo e acreditar que ela ia ficar bem. E ela está bem, ela tem 22 anos e foi a fé que me ajudou muito a passar por isso. Então, a gente torce porque as orações das pessoas também fazem a diferença. A gente muda o mundo quando a gente se coloca com a mente ali vibrando, tá? A gente está torcendo pelo Thomas. A gente já falou aqui que a primeira coisa que você deve fazer, Cadeng, quando for picado, é lavar a área da picada com sabão e correr para um hospital. Mas tem que ser hospital público, não é isso, Cadeng? É isso mesmo, aqui no DF a gente tem vários hospitais que são referência, ou seja, você em casa, caso você seja picado por esse tipo de animal, tem que ficar muito atento aos hospitais. A gente tem o soro para acidentes com cobras, escorpiões e aranhas em hospitais como o de Planaltina, Sobradinho, Ceilândia, Taguatinga, Santa Maria, Gama, Paranoá, Asa Norte e Braslândia. O hospital materno-infantil, que é o HMIB, também disponibiliza o antídoto. Então, você tem que ficar informado, tem que saber exatamente como reagir, tem que levar imediatamente a pessoa picada por aranhas, cobras, escorpiões e, claro, procurar uma dessas unidades. E é importante também, nesse momento, né, Neila, alertar, claro, governo, autoridades. Tem muito mato alto por aí. Você acabou de falar, né, pô, tem um filho pequeno, estava passeando com o meu filho ali próximo ao Parque de Águas Claras, muito mato alto. Então, a gente fica atento a essa situação. Tomara que a gente possa sempre alertar o jornalismo como ferramenta para alertar a população e, claro, redobrar também a atenção em casa. Você mora em prédio, está tendo uma obra aí perto, peça uma detetização no seu edifício, fale com o condomínio, é importante prevenir. E tomara, Deus sabe de tudo, o Thomas vai sair dessa, é a nossa torcida, está melhorando. Mais alguns dias, em breve, a gente espera noticiar aqui a alta do pequeno Thomas. O coração fica na mão, né? Dois aninhos, quase a idade do meu, mas tomara, Deus, que logo, logo ele se recupere dessa. A gente vai dar essa notícia aqui, se Deus quiser, viu, caderno? Que assim seja. E, claro, é muito importante você levar o animal peçonhento para o lugar onde você está sendo atendido. Isso também pode fazer muita diferença na identificação do antídoto que você vai tomar. Se você puder levar esse bicho da picada peçonhenta para o hospital, isso ajuda. E aí